Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Ela já não é mais a minha pequena Que pena, que pena Pois não é fácil recuperar Um grande amor perdido Pois ela era uma rosa Ela era uma rosa E as outras eram angelicão Ela era uma rosa Ela era uma rosa Que mandava no meu coração Ela já não gosta mais de mim, mas eu gosto dela mesmo assim Que pena, que pena Que pena Ela já não gosta mais a minha pequena Que pena Que pena Mas eu não vou chorar Ok Pois a vida continua A vida continua E eu não vou ficar sozinho no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me der a mão Me der a mão Ah, 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 ah Ela já não gosta mais de mim Uh, 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 uh... Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Ela já não vai mais a minha Que pena Que pena Que pena Mas Eu não vou chorar Eu vou acampar Pois a vida continua A vida continua E eu não vou ficar sozinha no meio da rua No meio da rua Esperando que alguém me dê a mão Me dê a mão A mão Ela já gosta mais de mim Mas eu gosto dela mesmo assim Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Vamos lá Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Que pena Ela já não vai mais a minha Que pena 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 Que pena